Achei abriram a porta. Calma ai, abriram. Ouvi o tirão diferente. Sim. Ei oficial, ta escutando ai? Tem algum oficial escutando? Alô, alô? Nossa, ele trabalha. Segura, segura ai, segura ai. Rapaziada, rapaziada, a gente tem negociado. A gente tem o tem. Tem o tem. Cuidado, cuidado. Não, 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 não tira em mim. Que pariu mano, os caras não quis negociar. Os caras só invadiu o cuzão. E o total.